Oi pessoal, aqui é a Cíntia do Viajando com a Cíntia e eu estou aqui na loja Falso Arts, de 1862, é uma loja de brinquedos aqui em Milão. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas antes que eu esqueça, não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Bora! Uma loja de brinquedos do Centro de Milão de 1862, gente. Que coisa linda! Ai, que coisa linda! Vai contar de elevaturas. Bom dia, irmã! Que coisa linda! Que linda loja, gente! Parece que tivesse aquele problema acabar aqui. Ai, meu Deus! Ai, amei! Que coisa linda! Tá bem, tá chovendo. Tá no pijão mágica. Que lindo! Meu Deus! Puxa, tá chovendo. É sushi de pelúcia. Ai, meu Deus. Olha isso. Olha isso. Vida e ela está descendo. Olha esse urso. Olha que barra. Não adianta, gente. A gente cresce e continua criança. Tenta coisa histórica. Se você quer ir para ver, a gente acabou entrando em loja porque é muito legal. Dez minutos. Tchau, tchau, tchau. É uma lovelha. É uma lovelha. É uma lovelha. É uma lovelha. 18 euros cada um. É. É uma lovelha. É uma lovelha. É difícil, né? Eu não sei. O pessoal faz coleção não é um computador de fora. É uma lovelha. Tchau, tchau. 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 Ai, gente, olha a série da Disney. Ai, olha a color. Ai, meu Deus. Que lindo. Olha o chapéu do bruxo. A Fênix. Olha atrás de você, olha o chapéu. 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 Ai, que demais. Muito lindo. Nossa, os controles de sacodarchs do Harry Potter. É, é Playstation. Desculpa. Ah, as varinhas. Olha aqui ó, olha as espadas do Cedric. Não, é Rodric que ele fez. Rodric, Rodric. Você tem coleção de todas as ruas. Olha o hobby, a roupa, 100 euros. Tá mais barato que no Disney. Desiste de comprar uma. Não, é Universal. É, Universal. Mochila dos livros. A parte da Disney. Que linda loja, gente. Mais roupas? Oh, puta. Olha só a martela do porco. Autografado. Olha só. Wow. Olha as bonitinhas. Olha as bonitinhas. Que negras. Olha o piano gigante. Dá para comprar um piano gigante de 60 euros. Olha o tamanho do piano. Para você tocar com as pernas. Olha o tamanho do piano. Olha o tamanho do piano. Uma casa para pôr esse piano. Mas é muito legal. Ah, é a área de bebês. Desculpinhas customizadas. Desculpinhas customizadas. Ai, gente. Eu tô achatada. Tirei criança de novo. Tirei Frank. Tirei um sushi de lembrança. Tirei um sushi de lembrança. Você vai fazer um sushi de lembrança? Porque em si eu sou um sushi, eu prefiro que tu vai ter um Funko. Tirei levar um Funko. Tirei levar um Funko. Tirei agourar um Funko. Porque não tem tempo a pizza. Prefiro levar o foco para 18, sai mais um pouco. Olha essa salsicha! Abacaxi! Acho que tudo aqui é de Natal. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, curte, se inscreve e ative o sininho de notificação. Beijo. Tchau.